Escopo 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 União 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 Enquanto 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 Caridade 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 Cheveiro 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 Cibonete 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 Pertencer Adormecido 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 Acho 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 Excelente 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 Escopo Escopo União União Enquanto Enquanto Caridade Caridade Cheveiro Cheveiro Cibonete Cibonete Pertencer Pertencer Adormecido Adormecido Acho Acho Excelente Excelente Oceano 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 Ordem 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 Erro 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 Confundir 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 Salário 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 Despertar 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 Cruz 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 Explicar 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 Asa Meio ambiente Meio ambiente Meio ambiente Meio ambiente Oceano Oceano Ordem Ordem Erro Erro Confundir Confundir Salário Salário Despertar 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 Cruz Cruz Explicar 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 Asa Asa Meio ambiente Meio ambiente Descobrir 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 Tender 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 significar um negócio comunidade apesar anjo 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 concha vista 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 lista tender tender significar 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 um negócio um negócio comunidade comunidade apesar apesar anjo 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 solteiro até 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 bastante 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 importante 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 BALANÇO A PRINCIPAL A PRINCIPAL A PRINCIPAL A PRINCIPAL SEGUE 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 BRILHU 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 BATALHA 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 CURIOSO CURIOSO SOLGAD 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 ATÉ TÉ 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 BASTANTE 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 IMPORTANTE IMPORTANTE Importante. Balanço. Balanço. A principal. A principal. Cego. Cego. Brilho. Brilho. Batalha. Batalha. Curioso. Curioso. Solgado. Solgado. Produzir. 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 Recuperar. 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 Secum. 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 Arrumado. 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 Antigo. 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 Expressar 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 Juventude 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 A personagem A personagem A personagem A personagem Possivelmente 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 Fundição 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 Produzir Produzir Recuperar Recuperar Século Século Arrumado 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 Antigo Antigo Expressar 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 Juventude 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 A personagem A personagem Possivel Possivelmente 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 Fundição Fundição Inferno 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 Enferno I I Propósito 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 Aposta 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 Início 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 Dvoz 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 Voz Vox Facto 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 Névoa 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 Gigante 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 Unha 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 Rabo 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 Inferno Inferno Propósito Propósito Aposta Aposta Início Início Voz Voz Facto Facto Névoa Névoa Gigante Gigante Unha 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 Rabo Rabo Maravilha 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 Peso 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 Coragem 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 QueLouroso 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 Liberdade 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 Conduzir 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 Confiar em Confiar em Confiar em Confiar em Ganho 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 Subir 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 Enterrar 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 Maravilha Maravilha Peso Coragem Coragem Caloroso Caloroso Liberdade Liberdade Conduzir Confiar em Confiar em Confiar em Ganho Ganho Subir 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 Enterrar 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 Castelo 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 Exercício 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 Arma 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 Jornal 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 Folha 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 Cancelar 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 Posada 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 Repolho 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 Decidir 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 Romântico 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 Castelo Castelo Exercício Exercício Arma Arma Jornal Jornal Folha Folha Cancelar Cancelar Posada Posada Repolho Repolho Decidir Decidir Romântico Romântico Movimento 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 Lindo 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 Acordado 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 Tempestade 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 Maneira 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 Dívida 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 Efeito 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 Imposto 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 Diferente 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 Sombra 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 Movimento Movimento Lindo Lindo Acordado Acordado Tempestade Tempestade Maneira Maneira Dívida Dívida Efeito Efeito Imposto Imposto Diferente Diferente Sombra Sombra SIR 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 RAIS 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 Lidar com Lidar com Lidar com Lidar com Lidar com Elétrico Eletricum Electricum Eletricum 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 Dúzia 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 Salve 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 Célula 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 Espaço 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 Necessário 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 Nível 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 Sair 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 Lidar Lidar com Elétrico Elétrico Dúzia Dúzia Salve 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 Célula 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 Nível Trimestre 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 Tarefa 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 Preders 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 Em outro lugar Em outro lugar Em outro lugar Em outro lugar Charme 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 Farinha 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 Carregar 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 Lá 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 Tesouro 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 Depressivo 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 Trimestre Trimestre Tarefa Tarefa Perderes Perderes Em outro lugar Em outro lugar Charme Charme Farinha Farinha Carregar Carregar Lá Lá Tesouro Tesouro Depressivo Depressivo Igual 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 O suficiente O suficiente O suficiente O suficiente O suficiente Sociedade 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 Guerra 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 Palácio 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 Poema 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 Forno 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 Campanha 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 Prática 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 Mordida 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 O suficiente. Sociedade. Sociedade. Guerra. Guerra. Palácio. Palácio. Poema. Poema. Forno. Forno. Campanha. Campanha. Prática. Prática. Mordida. Mordida. Vela. 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 Amizade. 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 Cansado. 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 Truque. Truque. TRUQUE TRUQUE TRATAR 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 CALOR 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 TALVÉS 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 TALVES Segue, 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 plano, plano, plano. Com, 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 vela, vela, amizade. Amizade, amizade, cansado, cansado. Truque, truque, tratar, tratar. Calor, calor, talvez, talvez. Segue, 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 plano, plano. Com, 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 sentindo-me, sentindo-me. Sentindo-me, sentindo-me. Continuar. 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 Vantagem. 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 Entrada. Alvorecer. 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 Perdoar. 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 Temperatura. Temperatura. Fundo. 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 Semiante. 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 Altura. 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 Sentindo-me, sentindo-me, continuar, continuar, vantagem, 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 entrada, entrada, alvorcer, alvorcer, perdoar, perdoar, temperatura, temperatura, fundo, fundo, semiante, semiante, altura, 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 entre, 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 doença, 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 inimigo, 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 roubar, 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 trilho, 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 multiplicar, 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 roubista, 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 lixo, 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 promessa, 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 assim sendo, assim sendo, assim sendo, assim sendo, assim sendo, entre, entre, doença, inimigo, 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 roubar, roubar, trilho, trilho, multiplicar, 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 revista, revista, lixo, Lixo Promessa Promessa Assim sendo Assim sendo Abaixo 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 Experimentares 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 Repetir 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 Ataque 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 Documento 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 Batida 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 Cadiz Cadiz Respeito Cadiz Respeito Cadiz Cadiz Respeito Morango 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 Falta 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 Habilidade 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 Abaixo Abaixo Puxo Experimentar Experimentar Repetir Repetir Ataque Ataque Documento Batida Batida Cadiz Respeito Cadiz Respeito Morango Morango Falta Falta Habilidade Habilidade Cement 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 Aceita 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 Fio 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 Capitão 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 Ansioso. 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 Complicado. 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 Dividir. 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 Exemplo. 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 Confortável. 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 Semente. Semente. Aceita. Aceita. Fio. Fio. Capitão. Capitão. Perigo. Perigo. Ansioso. Ansioso. Complicado. Complicado. Dividir. Dividir. Exemplo. Exemplo. Confortável. Confortável. Todo. 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 Nomear. 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 Desenho animado. Desenho animado. Desenho animado. Desenho animado. Joelheria. 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 JOALHERIA FRASE 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 PREPARAR 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 PÚBLICO 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 PROTEGER 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 FALHOU 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 NOBRAR NOBRAR DOBRAR 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 TODO TODO NOMEAR NOMEAR DESENHO ANIMAVO DESENHO ANIMAVO DESENHO ANIMAVO JOALHERIA 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 FRASE 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 PREPARAR 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 PÚBLICO PÚBLICO PROTEGER 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 FALHOU PÚBLICO FALHOU DOBRAR DOBRAR Redação 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 Travesseiro 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 Elementar 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 Comprimido 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 Medicum 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 Limora 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 Chão 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 Corredor 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 Vários 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 De fato De fato De fato De fato Redação 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 Travesseiro Travesseiro Elementar Elementar Comprimido 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 Chão. Corredor. Corredor. Vários. Vários. De fato. De fato. Reunçar. 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 Desapontado. 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 Diário. 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 Começar. 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 Interesse. 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 Cebola. 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 Deserto. 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 Proveja. 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 Viajem. 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 Desafio. 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 Reunçar. Reunçar. Desapontado. Desapontado. Diário. Diário. Começar. 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 Interesse. Interesse. Cebola. Cebola Deserto Deserto Proveja Proveja Viagem Viagem Desafio Desafio Parece 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 Masculino 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 Cru 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 Certo 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 Sfletario 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 Vista 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 Desenvolve 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 Deslizar 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 Desajo 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 Ninho 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 Parece Parece Masculino Masculino Cru Cru Certo Solitário Solitário Lista Lista Desenvolve Desenvolve Deslize Deslizar Desajo Desajo Ninho Ninho Importam Rezão 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 Júnior 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 Onze 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 Rocha 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 Falso 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 Exército 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 Pele 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 Lacuna Lacuna Juiz 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 Importam 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 Rezão 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 Júnior Júnior Maço Ode Europe Noze Exército Pele Pele Lacuna Lacuna Juiz Juiz Acidente 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 Ocioso 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 Ferro 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 Legal 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 Salto 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 Dificilmente 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 Forma 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 gesto 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 relação 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 acidente acidente ansioso ansioso ferro ferro animado animado legal legal salto dificilmente 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 forma forma gesto gesto relação 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 uniform 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 senior 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 rosa 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 surdo 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 peça 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 marinha 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 aplique 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 Adolescente 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 Adiante 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 Cidadão 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 Uniforme Uniforme Senior Senior Rota Rota Surdo Surdo Peça Peça Marinha Marinha Aplique 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 Adolescente Adolescente Adiante Adiante Cidadão 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 Casamento 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 Lançar 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 Criu 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 Reduzir 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 Machucar 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 Louco 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 Diligente 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 Maçante 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 Média 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 Lidar 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 Casamento Casamento Lançar 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 Criu 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 Reduzir Reduzir Inclin Poder Head Média Merced Maçante Média Lidar Tiro 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 Algum lugar Algum lugar Algum lugar Algum lugar Com um ouro Com um ouro Com um ouro Com um ouro Escriturário 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 Hospedeiro 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 Querida 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 Areia 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 Exceto 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 Milhares 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 Padronizar 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 Tiro Tiro Algum lugar Algum lugar Com um ouro Com um ouro Escriturário Escriturário Hospedeiro Querida Querida Areia Areia Exceto Exceto Melhor Melhor Padronizar Padronizar Remover 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 Cérebro 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 Carteira 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 Trovão 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 Concurso Concurso Espero 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 Dobra 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 Comércio 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 Suceder 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 Comparecer 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 Remover Remover Cérebro Cérebro Carteira Carteira Trovão Concurso Concurso Espero Espero Dobra Dobra Comércio Comércio Suceder Suceder Comparecer Comparecer Em dobro Em dobro Em dobro Em dobro Em dobro Vásico 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 Hábito Abytu 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 Tê koc Tê koc Tê koc Tê koc Classificação 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 Reclamar 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 Dúvida 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 Educado 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 Em 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 Rápido 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 Em Dobro Em Dobro Vásico Vásico Hábito 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 Dúvida 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 Educado 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 Em Em Rápido 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 Pressione 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 Marca 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 Empresa 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 Lei 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 Corrigir 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 Cintura 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 Retorna 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 Pol 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 Março Março Pressione Pressione Seu Seu Marca 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 Empresa Empresa Lei 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 Corrigir 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 Cintura 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 Retorna 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 Pol Pol Anunciar 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 En vez En vez En vez En vez En vez Através 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 Muito pequeno Muito pequeno Muito pequeno Muito pequeno Mobília 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 A A Aluno 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 Física 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 Devo 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 Aparecer 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 Anunciar Anunciar Em vez Em vez Através 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 Muito pequeno Muito pequeno Mobília Mobília A A A A Aluno Aluno Física Física Devo 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 Aparecer Aparecer Golpe 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 Líquido 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 Respiração 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 Faz 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 Coção 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 Conversação 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 Experiência 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 Um milhão Um milhão Um milhão Um milhão Educar 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 Adicionar 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 Golpe Golpe Líquido Líquido Respiração Respiração Faz 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 Coção 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 Conversação Conversação Experiência 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 Milhão 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 Educar 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 Adicionar 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 Possível 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 Torção, 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 pote, 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 pote. Lógico, 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 orron, 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 orron. Ativo, 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 ativo. Vizinho, vizinho, vizinho. Vizinho, minguei, minguei, minguei. Acima, 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 acima. Perceber, 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 possível, possível. Torção, torção, pote, 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 lógico, lógico, horror. Horror, horror. Ativo, ativo. Vizinho, vizinho. Ninguém, ninguém, acima, acima. Perceber, 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 preço, 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 montanha. 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 Universidade. 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 Univercidade. Universidade. Resultado. Resultado 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 Estranho 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 Inteligente 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 Poder 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 Mastigás 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 Departamento 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 Silêncio 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 Preço Montanha Montanha Universidade Universidade Resultado Estranho Estranho Inteligente Inteligente Poder Poder Mastigás Mastigás Departamento Departamento Silêncio Silêncio Adulto 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 Nenhum 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 Apertar 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 A FACULDAD A FACULDAD A FACULDAD A FACULDAD Obedecer 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 Grosseiro 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 Gritar 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 Riqueza 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 Ladra 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 Vlibrar 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 Adulto Adulto Nenhum Nenhum Apertar 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 Faculdade Faculdade Obedecer Obedecer Grosseiro Grosseiro Gritar Gritar Riqueza 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 Ladra-o 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 Librar Vlibrar Vlibrar Droga 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 Pedir Ampostado Pedir Ampostado Pedir Ampostado Pedir emprestado Orgulhoso 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 Discutir 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 Mente 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 Informar 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 Atrás 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 Operar 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 Sofra 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 Troca 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 Pedir emprestado Pedir emprestado Orgulhoso 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 Discutir 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 Mente 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 Informar 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 Atrás 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 Operar 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 Acho É Embrulho Sa Embrulho Com Embrulho 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 Esfronteira 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 Droga 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 Inseto 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 Solto 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 Estrutura 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 Relativo 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 Vermelho 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 Consultório 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 Comunicar 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 Embrulho 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 Fronteira Droga Droga Inseto Inseto Solto Solto Estrutura Estrutura Relativo Relativo Vermelho Vermelho Consultório Consultório Comunicar Comunicar Amplo 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 Manga 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 Excavação 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 Honesto 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 Região 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 Tecnologia 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 COSTUMEIRO 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 CAMPO 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 QUADRO ARMAÇÃO QUADRO ARMAÇÃO QUADRO ARMAÇÃO QUADRO ARMAÇÃO PRÊMIO PRÊMIUM 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 AMPO AMPO MANGA MANGA EXCAVAÇÃO 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 HONESTO 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 REGIÃO REGIÃO TECNOLOGIA 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 Quadro, Armação, Prémio, Prémio, Amostra, 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 Convidado, 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 Propriedade, 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 História Ferramenta Capaz Aldeia Lavandria 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 Surpresa 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 Preguiçoso Preguiçoso Amostra 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 Convidado Convidado Propriedade Propriedade História 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 Capaz Capaz Aldeia 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 Lavandria 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 Surpresa Surpresa Preguiçoso 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 Trabalho 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 Contato Relaxar 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 Superfície 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 Que vale a pena? Que vale a pena? Que vale a pena? Que vale a pena? Salgado 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 Equilibrar 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 Local 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 Além disso Além disso Além disso Além disso Além disso fluxo, fluxo, trabalho, trabalho, contato, contato, relaxar, superfície, superfície, que vale a pena, que vale a pena, salgado, salgado, equilibrar, equilibrar, local, local, além disso, além disso, diminuir, 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 de várias, de várias, de várias, de várias, real, 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 amedrontar, 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 objetivo, 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 tímido, 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 c Helsinki, tímido, cunitaz, cunitaz, Bate-papo 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 Clima 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 Cultura 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 Diminuir Diminuir De várias De várias Real Real Amegrontar Amegrontar Objetivo Objetivo Tímido Tímido Conectar Conectar Bate-papo Bate-papo Clima Clima Cultura Cultura Queimar 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 Solta 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 Escravo 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 Conectar 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 Ainda. Cresceres. 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 Área. 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 Respeito. 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 Ilha. 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 Difundido. 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 Queimar. 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 Solta. Solta. Escravo. Escravo. Recioso. Recioso. Ainda. Ainda. Cresceres. Cresceres. Área. Área. Respeito. Respeito. Ilha. Ilha Difundido Difundido Juntos 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 Militares 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 Em linha Rita Em linha Rita Em linha Rita Em linha Rita Debaixo 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 Sentido 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 Maconha 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 Verdade 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 Vaso Perfeito 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 Personalizadas 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 Junte-se Junte-se Militares Militares Em linha Rita Em linha Rita Debaixo Debaixo Sentido Sentido Maconha Maconha Verdade Verdade Vaso 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 Perfeito Perfeito Personalizadas Personalizadas Grande 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 Providenciar 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 Natureza 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 Solo 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 Problema 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 Trigo 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 Companheiro 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 Sem 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 Justa 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 Em vez de 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 Providenciar. Providenciar. Natureza. Natureza. Solo. Solo. Problema. Problema. Trigo. Trigo. Companheiro. Companheiro. Sem. Sem. Justa. Justa. Em vez de. Em vez de. Luta. 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 Funcionários. 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 Valor. 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 Escalar. 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 Aventura. 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 Guia. 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 Alma. 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 Tempo. Tempo. Templo Templo Fóco 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 Rico 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 Luta Luta Funcionários Funcionários Valor Valor Escalar Escalar Aventura Aventura Guia Guia Alma 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 Templo Templo Fóco Fóco Rico 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 Agulha 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 Plac Pousinho Pozinho Pousinho Pousinho Registro 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 Em voz alta Em voz alta Em voz alta Em voz alta Dor 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 Costa 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 Remédio 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 Nos 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 Kupa 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 Em voz Em voz Em voz alta Em voz alta Dor Dor Costa Costa Remédio Remédio Noz Noz Cupe Cupe Tampa Tampa Impressionar 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 Vista 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 Trabalhos 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 Multidão 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 Levantar 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 Aceitar Aceitar aceitar, 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 carpinteiro, 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 já partida, 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 partida emprestar, 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 impressionar, impressionar Vista Vista Trabalhos Trabalhos Multidão Multidão Levantar Levantar Aceitar Aceitar Carpinteiro Carpinteiro Já 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 Partida Partida Emprestar Emprestar Estúpido 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 Elogio 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 Duas Duas Vezes Duas Vezes Duas Vezes Duas Vezes Bocejar 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 Transmissão 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 Tribunal 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 Polo 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 Especialmente 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 Capítulo Grematica Estúpido Elogio Duas vezes Bocejar Bocejar Transmissão Transmissão Tribunal Tribunal Polo Polo Especialmente Especialmente Capítulo Capítulo Gramática Gramática Reparar 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 Nunca 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 Conquistar 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 Solid 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 chromosome remo Ferver Ferver Ferber Ferver 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 Fer ry Difícil. Honra. 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 Ângulo. 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 O. 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 Reparar. 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 Nunca. Nunca. Conquistar. Conquistar. Resposta. Resposta. Sólido. 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 Ferver. Ferver. Difícil. Difícil. Honra. Honra. Ângulo. Ângulo. O. O. Taxa. 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 Conjunto. 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 Dentro 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 Picantes 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 Feliz 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 Morto 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 Tosse 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 Quando 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 Examinar 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 Sentir 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 Taxa 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 Conjunto Conjunto Dentro Dentro Temer Soc用 Cante agues Feliz, 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 morto, morto, tosse, tosse, quando, 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 examinar, examinar, sentir, 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 muito, 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 grau, 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 e futuro, e futuro, e futuro, e futuro, abençoe, 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 colina, 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 esforço, 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 visão, 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 nação, 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 arco, 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 quadra, 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 muito, 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 e grau, 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 e futuro, e futuro, e futuro, abençoe, abençoe, Colina Colina Esforço Esforço Visão Visão Nação Arco Arco Quadra Quadra Derrota 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 Língua 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 Pó 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 Estômago 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 Evitar 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 Tal 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 Imagina 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 Culpado 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 Graduado 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 Lama 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 Derrota Derrota Língua Língua Pó Pó Estômago Estômago Evitar Evitar Tal Tal Imagina Imagina Culpado Culpado Graduado Graduado Lama 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 Lama